Perfeito para yoga, treino ABS ou elásticos com diferentes níveis de resistência para se adaptar a um nível progressivo de treinamento de força, exercitar os músculos das pernas dos braços conjunto de faixas de resistência progressiva, aumente a força, construa músculos magros e tonifique seus braços, pernas, glúteos e saque com um conjunto de bandas de loops de 5 peças que inclui 5 níveis diferentes de treinamento. Treinamento codificado por cores com resistências leve, média e pesada. Níveis de resistências diferente para acomodar os níveis progressivos de cada faixa tem um peso diferente. Faixa amarela extra leve 10 libras ou 4,5 kg. Faixa verde leve 15 libras ou 6,8 kg. Faixa vermelha média 20 libras ou 9 kg. Faixa azul pesada 25 libras ou 12 kg. Faixa preta extra pesada 30 libras ou 14 kg. Equipamento pessoal de ginástica em casa. Uma maneira inteligente de se recuperar de lesões, melhorar a flexibilidade ou complementar os exercícios de ginástica.